Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo céu. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá no sertão. Não há gente ou não de um luar como esse no sertão. Não há gente ou não de um luar como esse no sertão. A gente fria desta terra sem poesia, não se importa com esta lua, nem faz caso do luar. E enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira, vengo a lua a meditar. Não há gente ou não de um luar como esse no sertão. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçada a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde assurudina chora sua violência. Não há gente ou não de um luar como esse no sertão. Não há gente ou não de um luar como esse no sertão. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna que gosta da lua Que é fã das estrelas e a da lua Que sai pela noite e amanhece na rua E há muito não sabe o que é luz solar Boneca batia de mane e artifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida meu vício É você Uma canção bonita Que diz muito aqui no meu coração É a minha fotografia Sentimental demais Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem é amigo Ela é minha E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu te dei Meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia Que também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega Ao coração Quando se entrega Ao coração Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou mais chorar Se em mim Se em mim Já não há A alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passará Que tudo passa Tudo passará Tudo passará Que nada fica Nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração O coração Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Quando se entrega Em plena praia No céu azul Brilhava O sol E junto ao mar A meditar Coisas de amor Mal poderia Imaginar Que ao sol Se pôr Encontraria Um grande amor E de repente O amor Aconteceu Unindo Para sempre Você E eu Um beijo Então Calou A nossa Amor Somente O amor Falou Falou Por nós Quando Quando Na praia Novamente O sol Brilhará Lá Estarei E ficarei Bem junto ao mar Recordar Recordarei Que ao sol Se pôr Em plena praia Eu encontrei Um grande amor E de repente O amor Aconteceu Unido Para sempre Você E eu Um beijo Um beijo Galou A nossa Voz Somente O amor Falou Falou Por nós Se eu demoro Mas aqui Eu vou Morrer Isso é bom Mas eu não Vivo Sem você Eu não Penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou Depressa E levo Meu amor Nas mãos Para lidar Já não Durmo Morro Até Só em pensar E se canto Só seu nome Quero Gritar Mas se eu Grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto E no infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que Meu próprio Grito Mas Sobolo Bem baixinho E não Conto Pra ninguém Pra ninguém Saber Seu nome Eu grito Só Meu bem Eu grito 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 Meu bem